Fala, galera! Eu sou o professor Bruno, professor de filosofia aqui do ExplicaE. Estamos aqui para resolver mais uma questão. A questão que nós iremos resolver agora é a questão da UPE. Olhe o início da questão. Sobre o conhecimento mitológico, atente ao texto a seguir. Aqui nós temos uma imagem de uma perspectiva mitológica. Nós percebemos animais, ser humano, perspectiva de contemplação, águia. Então, essa imagem já chama a atenção acerca da questão da mitologia. Como a mitologia está inserida no nosso cotidiano. Olhe o texto. Para os gregos. Olha o que nós temos aqui. E o texto diz que o mito tem uma relação de confiança. Confiança de quem? Confiança transmitida pelo narrador. Se é uma relação de confiança, isso implica dizer que os mitos dispensam comprovação. Então, essa é a perspectiva. O mito dispensa comprovação. O mito não necessita de comprovação. Por quê? Porque ele é baseado na confiança. Repetindo, olhe o texto. O mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa. Porém, porque confiam naquele que narra. Dessa forma, é dispensável a busca por uma verificação, já que eles acreditam naquilo que o narrador está transmitindo. Vamos para o comando. Olhe o que o comando nos diz. Sobre esse aspecto do conhecimento mitológico, é correto afirmar que... Galera, letra A. A função do mito é obscura e o discurso a ele, referente, pronunciado pela autoridade, está fundado na realidade e não explica a existência. Olhem só. O mito, a função é obscura e o discurso a ele, referente, pronunciado pela autoridade, está fundada na realidade e não explica a existência. Mas, espera aí, nós sabemos que uma das funções do mito é exatamente essa explicação existencial. Então, em virtude disso, já descartamos a letra A. Letra B. O mito retrata um tipo de compreensão não significativa, possibilitando ao homem viver e lutar contra tudo o que lhe é contraditório. Primeiro, há uma significação no mito, já que você confia no narrador. E segundo, o mito não possibilita ao homem viver e lutar contra tudo o que lhe é contraditório. Pelo contrário, o mito é um mecanismo utilizado para explicar aquilo que foge da nossa capacidade de compreensão. Letra C. Na narrativa mitológica, proferida para os ouvintes, está presente o puro delírio da fantasia e a confiabilidade na pessoa do narrador. Ó, galera. Puro delírio da fantasia. Os mitos não são baseados em delírios de fantasias, mas sim em indivíduos que recorrem ao sobrenatural para explicar coisas do real. Então, não são delírios, mas são mecanismos utilizados para explicar o real a partir do sobrenatural. Portanto, não poderia ser a letra C. Letra D de dado. A narrativa do mito é baseada na lógica da abstração e deixa à margem o desejo de dominação do mundo. Galera, primeiro, olha o que ele diz. Baseada na lógica da abstração, o mito não é baseado em lógica de abstração. Isso é uma perspectiva da filosofia, essa questão abstrata, essa perspectiva de buscar compreender a essência das coisas. E outra, deixa à margem o desejo de dominação do mundo. Não tem essa perspectiva no mito de deixar à margem o desejo de dominação do mundo. Pelo contrário, ele usa princípios baseados em seres sobrenaturais para falar exatamente sobre essa questão, não apenas da constituição, mas também de quem domina o mundo. Então, dessa forma, descartamos também a letra D de dado. Letra E. O mito revela alguma coisa que é aceita sem contestação. O próprio texto fala isso e nós também já discutimos isso. De fato, o mito revela alguma coisa que é aceita sem contestação nem questionamento, pela confiança que nós temos em relação a quem está narrando. Trata-se, portanto, de uma primeira narrativa que atribui sentido ao mundo. Sim, de fato, o mito busca dar sentido ao mundo. O mito dispensa essa questão da constatação. Então, nós alcançamos a nossa alternativa correta. Nós chegamos à nossa alternativa correta. Então, galerinha, a resposta para essa questão é exatamente a letra E. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima.